Na cidade de São Félix de Minas, no Vale do Rio Doce, um lobo guará foi resgatado após ficar preso no porão de uma casa. O corpo de bombeiros de governador Valadares, com o apoio da PM, foi acionado. A suspeita dos moradores é que o animal tenha vindo da beira de um córrego, que passa nos fundos da residência, pular do muro e não deve ter conseguido retornar. Após a captura, os militares o soltaram num habitat natural.